E o campeão é? Eu tô vendo coisas gente, alguém me belisca Quer que eu te dê uma voadora na cara de uma vez, idiota? Mano, eu não tô acreditando nos meus olhos Como é que você tá aqui, Gary? É porque eu sou o melhor que você Não se lembra do Porto de Vermilha ou a surra que você levou? Ah, aquilo eu tinha 25 meses de idade Sério? Você é tão bebezinho ainda? Agora eu já sou de maior Então vamos ver se você é realmente forte Tá bom então, finalmente a gente vai ter nossa vingança, né Gary? Não, você vai ter sua vingança porque eu sempre ganhei de você Chora Chora, por quê? É uma coisa que você sempre fez muito na tua infância Eu agora te boto de vez Tenta Tá Conhecendo o Gary, ele pode ter um tipo planta na manga Mas ele também pode ter um tipo fogo Tá, eu vou de pirate Vai pirate Vai pirate O Exeggutor, sabia que ele ia começar com tipo planta Tipo voador é bom contra tipo planta R-slash Boa R-slash de novo Boa Eita Termina com twister Ai meu Deus, fiz merda Não posso mais brincar Não Você consegue Você consegue Você consegue Boa Tá, agora troca Vai venossauro Petal dance Aí ele deu corte psíquico Boa venossauro Usou petal dance Boa Magmar Vai Blastoise Usou Sunny Day Hidrobomba Hidrobomba Não matou Scoobash Ice Beam Boa garoto Ice Beam de novo É super efetivo Mas eu não quero arriscar perder o Blastoise Vai Graveler Use Stone Edge Brick Break Brick Break Droga Vai Pidget Twister Ai, deixou com Poison Twister Droga Vai Haishu Thunderbolt Não vai afetar Ai, que droga Quick Attack Boa Tem Whip Abaixa Abaixa Nossa, abaixa mais a defesa dele Vai ajudar Boa Nossa, vai ser inútil Vai, vai no Whip Vai no Whip Ele tá paralisado Tá Vai, Karnay Você consegue Extreme Speed Ai, ai Flamethrower Boa Eu queria ter usado o Blastoise Nós ganhamos a liga Pessoal Nós Ganhamos Ganhamos a liga Por favor, não se beijem agora Pelo amor de Deus Tá estranho isso, gente Calma, é Canine Não me odeia não, é Canine Dá um abraço Bastões Dá um abraço Eu vou chorar Nós ganhamos Nós ganhamos a liga Nós ganhamos a liga Então me dá um abraço A Canine Dá um abraço Por favor, A Canine Não cometa o suicídio Não Nós ganhamos A Canine Volta Nós ganhamos A Canine Nós ganhamos Volta Não cometa o suicídio ainda Consegui Meu sonho se tornou realidade Então é aqui O Hall da Fama Eu quero tirar uma boa foto Com meus pokémons Acho que eu tenho que colocar Meu pokémon aqui Pra funcionar Tá, vai E o campo Nossa, que triste Não aconteceu nada Nossa Imaginava que quando eu colocasse Meu pokémon ali Ia acontecer alguma coisa Estranha Que legal Nossa Nossa Nossa, mano Meu Deus Que legal Nossa, tem que chegar até A olhar mais perto Uou Mano Que foda Isso Uma foto perfeita Eita Ah, passou pra minha Pokédex Que bonitinho Vou até soltar Todo mundo aqui Bidget Arcanine Por favor Não vá se suicidar Venossauro E Graveler Graças a todos vocês Nós vencemos a liga pokémon Pessoal Eu devo tudo a vocês Seus lindos e cheirosos E aí gente Estão prontos Para a nossa próxima aventura É Eu acho Esse aí é o espírito Garoto Voltem Todos vocês Menos você Blastoise Blastoise Você já é um dos pokémons Você já é o pokémon Mais forte de canto Então Eu não diria Que a gente tem mais objetivos Você não acha? Pois é Bora voltar pra palite O que você me diz? Então bora Bom Eu quero começar Tá bom Eu quero começar A fazer um pouco de maratonismo Então eu vou ir a pé Beleza? Então a gente se vê lá A gente se vê lá Garoto Muito obrigado de novo Dá um abraço Nós Retorne Tchau 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 Tchau